Item de número 14, processo 48.500.00.5493.2012.10. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelo Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Excelsa, com vistas à anulação do despacho número 2.199.2016, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu a solicitação da requerente para o expurgo de registros de ultrapassagem dos montantes de uso do sistema de transmissão, o MUST, relacionado às substações Mascarinhas e Verônio e de outras providências. O relator, diretor André Pertrani da Nóbrega, informa que para o item há pedido de sustentação oral. Em 20 de março de 2017, a Excelsa remeteu a ANEL Carta, apresentando requerimento com pedido de anulação de ato administrativo de medida cautelar. Em face da determinação contida no despacho 2.199.2016, 17 de agosto de 2016. O despacho 2.199.2016, indefere o pleito da Excelsa de expurgo das ultrapassagens de montante do sistema de transmissão nos pontos de conexão da substação Mascarinhas e Verona, por alteração do defasamento angular dos transformadores 130-138 KV no período entre setembro e dezembro de 2011. O despacho determina ainda que sejam revisados todos os expurgos em situações semelhantes que haviam sido deferidos pelo ONS desde janeiro de 2011. Em 27 de março de 2017, o processo foi distribuído por sorteio. Essa relatoria é o relatório. Convido o senhor André de Grande para fazer uso da palavra em sustentação oral. Ele é representante da Excelsa. Bom dia a todos, senhores diretores. Então... Acho que está ligado. Estava ligado. Bom dia. Novamente, então. Vamos lá. A gente vai falar da apuração do montante de uso do sistema de transmissão da Espírito Santo Centrais Elétricas. Vamos lá. E só para vocês terem uma ideia do sistema elétrico, então, as duas barras que a gente está falando de Mascarinhas e Verona, então, com a alteração do defasamento angular desses dois transformadores, altera-se o fluxo entre o sistema do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui é uma visão geográfica, então, os dois pontos que a gente está falando é a Verona e Mascarinhas, que são esses dois primeiros pontos. Então, o Rio de Janeiro está aqui embaixo, Minas, e essa área de concessão da Excelsa. Bom, o despacho 2199 de 2016, ele saiu em 17 de agosto. Esse despacho, ele indeferiu a solicitação da Excelsa, que ela tinha feito em 2012, pedindo o expurgo, por causa desse defasamento angular. E, somado-se a isso, esse despacho solicitou que o INS refizesse as contas desde janeiro de 2011. E o pedido da Excelsa era de setembro a dezembro de 2011. Bom, aqui é para dar um pouco do detalhe da urgência da medida. Então, esse requerimento da Excelsa foi feito em 2012, referente ao período de setembro a dezembro. Esse despacho, ele agravou um pouco a situação, porque voltou a um período não abrangido no pedido. Então, desde janeiro e períodos posteriores a 2012. E não foi concedida a oportunidade da Excelsa de se manifestar previamente sobre esse agravamento. Então, nesse caso, ficou impossibilidade de fazer a defesa desse período anterior a setembro de 2011. Bom, então, o nosso pedido é que seja feita a suspensão dos desfeitos desse despacho, até que o mérito dos argumentos aqui deduzidos seja devidamente analisado pela diretoria colegiada. Para vocês terem uma ideia, esse recálculo impacta na ordem de R$ 7 milhões no despenho da Excelsa, se fosse pago no próximo faturamento de maio. Esse é o nosso pedido. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de medida cautelar a fim de suspender liminarmente o despacho 2.199 de 2016, que indeferiu o expurgo de ultrapassagem de murchi e determinou a revisão de expurgo semelhante desde 2011. Embora uma análise preliminar indique a plausibilidade do direito da recorrente, especificamente no tocante dos efeitos retroativos do despacho, sem oitiva da parte, não ficou demonstrado o perigo da demora que justifique uma decisão de urgência, como é o caso da medida cautelar. Então, de fato, não está presente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que há possibilidade fática da reversibilidade da medida no caso de um eventual provimento do requerimento administrativo. Assim, a Procuradoria opina pela não concessão da medida cautelar, sem prejuízo de uma análise jurídica do mérito do requerimento. Trata-se da análise do pedido de concessão de medida cautelar para suspender a cobrança do ONS da ultrapassagem do murchi nos pontos de conexão da substação Mascarem e Verona por alteração do defasamento angulado dos transformadores 230-138KV desde 1º de janeiro de 2011, conforme determinado pelo despacho de 2016, de número 2199. A Procuradoria da Anel, conforme pronunciou o procurador, esclareceu que, no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Afirmou que os requisitos para deferir medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável e difícil de reparação. Segundo a Excelsa, a cobrança de ultrapassagem do murchi era estimada em cerca de R$ 6 milhões, o que corresponderia a 0,18% da receita da distribuidora nos últimos 12 meses, de R$ 3.423 milhões. Observa-se que o desconto de R$ 6 milhões não implicaria dano irreparável e de difícil de reparação na Excelsa. Ademais, o montante a ser descontado da concessionária poderia ser a ela devolvido a qualquer tempo nas apurações mensais do serviço de encargo realizados pelo INS, não havendo, assim, irreversibilidade do procedimento. Entende-se, portanto, que não se encontra presente o fundado receio de dano irreparável e de difícil de reparação, um dos requisitos para a concessão da cautelar. Nessas circunstâncias, não se deve deferir a medida cautelar pleiteada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.554.93.2012, dígito 10, voto por sem prejuízo do superviviente exame de mérito, conhecendo o pedido de concessão de medida cautelar interposto pela Excelsa, com vista a suspender a cobrança do INS de ultrapassagem do murchi nos pontos de conexão das substações Mascarenhas e Verona, por alteração do defasamento angular dos transformadores 230 e 138 KV desde 1º de janeiro de 2011, negar-lhe provimento. Ficando agora pendente a análise de mérito. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu que, sem prejuízo do supervivente exame do mérito da questão, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar interposto pela Excelsa, com vistas a suspender a cobrança pelo INS da ultrapassagem do montante de uso do sistema de transmissão, os pontos de conexão das subestações Mascarenhas e Verona, por alteração do defasamento angular dos transformadores 130 e 138 KV desde 1º de janeiro de 2011 e negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item. Próximo item.